Agentes da Polícia Rodoviária Federal e militares do Exército Brasileiro abordou um táxi que trafegava na BR-364 na altura do quilômetro 759 próximo ao Presídio Federal em Porto Velho. Durante a abordagem, houve a vistoria do porta-malas do veículo onde foi localizada uma caixa fechada, no interior da qual havia 32 caixas de cigarro de origem estrangeira além de inúmeros acessórios relativos ao ramo da tabacaria. Considerando que a entrada dos produtos é proibida no Brasil e que não foi apresentada qualquer documentação referente às mercadorias ficou configurada a prática do crime de contrabando. O taxista de 53 anos foi preso e conduzido à Central de Flagrantes da Polícia Civil aqui na capital. A reportagem é de Yuri Fragoso para o Plantão de Polícia, o retrato da realidade sem retoques.